Para senhoras e senhores, para senhoras e senhores, Deixai-me desabafar, que eu ia por te levar, Para tocar e para cantar, mas vou armar a saragata, Que é hora de aproveitar, tenho uma de cada lado, Nem sei para qual eu vou virar, Uma diz que só tem trinta, uma diz que só tem trinta, Outra tem mais experiência, Outra tem mais experiência, Olho-me para a cor do cabelo, Tenho muita mais potência, Este é que o amor para os moleiros, Dá para esta a resolução. Eu perdi a paciência, Eu perdi a paciência, Vejo uma de cada lado, Fejo uma de cada lado, E eu sei que o rapaz é forte, O talento sou afirmado, E o sol não perdi adeus, Perdi as pontas do mercado, Tu não fiques atrapalhado, Tu não fiques atrapalhado, Anda, lei, meu canhão, Anda, lei, meu canhão, Ela é a mossa, Ela é a mossa, ela é a seringa, A vida com uma injeção, É que eu vejo em cima de ti, Tu o vais dentro do caixão, Oh, borquinha, meu amão e, oh, borquinha, meu amão e, não me passas essa brunda. Não me passas essa brunda, entende-te com a Celeste, que ela nada tem de tonta, que aqui esta pequenuja já está por mim a contar. Vou-te fazer um desenho, mulher no cabelo pintado, vou-te fazer um desenho. Vou-te fazer um desenho, mulher no cabelo pintado, vou-te fazer um desenho. Vou-te fazer um desenho, mulher no cabelo pintado, vou-te fazer um desenho, mulher no cabelo pintado, vou-te fazer um desenho. E faz isso com muito empenho, esta seja boa ou seja fraca, hoje é a melhor que eu tenho. Nas cantigas tenho empenho, nas cantigas tenho empenho, não preciso de passaporte. Não preciso de passaporte, eu com o burcão de cada lado, também podia ter melhor sorte. Então sou-te com os vacos novos, então sou-te com os vacos novos, já dizes-te Mariola. Não sei a que te referes, se são os vacos na escola, porque se for os vacos no carro, tu leva para lá a sacola. Enquanto eu trabalho com o Walter, tu vais para lá fazer uma gaiola. Eu já saí da vossa escola, eu já saí da vossa escola, quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar, vai servir a minha tola, lá vou eu desabafar. Que eu não andei na vossa escola, que eu não andei na vossa escola, para aprender a soltar. Nesta hora tiveste azar, vamos a fazer confusão. Diz aqui a vossa escola, diz aqui a vossa escola, que a vossa escola, é uma olhe tirar a tosse, ao toque da concertina. Assim vai ser uma de curta e sonho, é esta de pina salida. É esta de pina salida, é esta de pina salida. E aí o meu te dá carinho, e aí o meu te dá carinho, eu sei que és português.